Andrade e Elismar Prado, com a qual eu agradeço a presença. A presidência nos termos para o primeiro artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber e discutir e votar proposições das comissões. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do Sr. Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário do Estado da Fazenda, prestando as informações relativas ao requerimento número 7.748 de 2021, ofício do Sr. Antônio Claret de Oliveira Júnior, diretor-geral da Agência Reguladora de Serviços e Abastecimento das Águas e Desgotos Sanitários de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento números 1855 a 1857-2289 a 2292 de 2019, informando o início em 20 de abril de 2021 da terceira e última fase de processo de consultas e audiências públicas referente à segunda revisão tarifária periódica da Copaz-MG e a terceira revisão tarifária da subsidiária Copanor, cujos resultados serão aplicados a partir de agosto de 2021. Ofício do Sr. Carlos Eduardo Tavares de Castro, diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento números 2289, 2290 e 2292 de 2019. Ofício do Sr. Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento número 4785 de 2020. Ofício do Sr. Fabrício de Marcos Guimarães, secretário-geral do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, encaminhando o processo disciplinar número 10.396 de 2016. A presidência se acusa recebendo as seguintes proposições das quais foram designados como relator. Projeto de lei número 484 de 2019, no segundo turno, deputado Cleitinho Azevedo. Projeto de lei 825 de 2019, no primeiro turno, deputado Elismar Prado. Essa presidência voca para ser relatoria dos projetos de lei número 1364 de 2015 e 781 de 2019, no segundo turno, e do projeto de lei número 275 de 2019, no primeiro turno. Passa a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Sobre a mesa, projeto de lei número 484 de 2019, segundo turno, altera a lei número 1905 de 2 de agosto de 2010, que disciplina o marketing direto ativo e cria lista pública de consumidores para fim que menciona. Autor do deputado Elismar Prado, relator, deputado Cleitinho Azevedo. Indaga o relator, deputado Cleitinho Azevedo, se está em condições de emitir seu parecer. Sim, presidente. Fique à vontade, por favor. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 484 para 2019, comissão de defesa do consumidor e do contribuinte. Relatório. De ator do deputado Elismar Prado, a proporção empígrafe altera a lei número 19.095, dia 2 de agosto de 2010, que disciplina o marketing direto ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que menciona. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, a matéria retorna a este órgão, colegiado, a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso, do regimento interno. Em observância ao disposto, número do artigo 189, do mencionado, regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. Fundamentação. O projeto em tela pretende alterar o artigo 6º da lei número 19.095, do dia 2 de agosto de 2010, que disciplina o marketing direto ativo e cria lista pública de consumidores. De acordo com a nova redação do artigo 6, fica vedado ao fornecedor apresentar ofertas comerciais por meio de marketing direto ativo ou realizar cobranças de dívidas a qualquer consumidor nos domingos e feriados, em qualquer horário de segunda-feira, sexta-feira, entre as 18h e as 9h, e no sábado, fora no período, entre as 10h e as 13h. Impede também o fornecedor de realizar, até mesmo por números aleatórios, mais de duas chamadas telefônicas, completadas ou não, ou contadas por meio de eletrônico para o mesmo consumidor, no mesmo dia. E ainda no caso de cobranças em que o consumidor comunicar o pagamento da dívida, fica vedado ao fornecedor reiterar as ligações pelo período de compensação bancária. Por fim, descumprindo dessas regras, é considerado prática abusiva. O projeto em tela prevê critérios para a prática de cobrança no Estado como intuito de evitar abuso. O Código de Proteção de Defesa do Consumidor visa garantir a parte hipossuficiente ao consumidor, a defesa de seus direitos também na cobrança de dívidas, dispondo em seu artigo 42, que na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto ao ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Em primeiro turno, a referida comissão, com o intuito de aprimorar o texto do projeto, apresentou o substitutivo número 1, que foi aprovado em plenário. Por fim, reiteramos o entendimento dessa comissão, que é que a proposição foi aprimorada e atende ao interesse dos consumidores, podendo ser transformada em norma jurídica. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação em segundo turno do projeto de lei número 484 barra 2019, na forma do vencido no primeiro turno. Sem mais, seu presidente. Em discussão. Elismar, quer falar alguma coisa? Seu microfone está fechado. Pode clicar novamente para abrir o... Abre e fechou, deputado Elismar, parado. Presidente, quero apenas agradecer a relatoria do nobre deputado Cleitinho Azevedo e agradecer pelo apanhamento e sigamos para a votação. Ok, obrigado. Inserce a discussão. Em votação, o parecer. Pergunto ao deputado Elismar, parado, como vota? Voto sim, presidente. Obrigado. Pergunto agora ao deputado Dorgal, como vota? Lembrando que o microfone está fechado. Senhor presidente, Bartô, voto sim. Muito obrigado. Deputado... Senhor presidente, voto sim. Ok. Eu, deputado Bartô, voto não. Vou interferir diretamente em empresa privada. Obrigado. Sobre a mesa, projeto de lei, número 781 de 2019, de segundo turno. Disponho sobre a divulgação em delegacia de polícia do direito ao ressarcimento do IPVA das vítimas de roubo ou furto de veículos automotor e de âmbito do Estado. Autor, deputado Cleitinho Azevedo. Relator, deputado Bartô. Indaga o relator, deputado Bartô, se ele está em condições. Afirmo que sim. Então, passa a palavra para o relator. De autoria, deputado Cleitinho Azevedo. A proposição empígrafa dispõe sobre divulgação em delegacia de polícia do direito ao ressarcimento do IPVA das vítimas de roubo ou furto de veículo automotor no âmbito do Estado. Em plenário, a proposição foi aprovada em primeiro turno, na forma de substitutivo número 2 da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. retorna o projeto a esta comissão para receber parecer de segundo turno nos termos do artigo 139 do Regimento Interno. Segue anexa a redação do vencido que integra este parecer. Fundamentação. A proposição e análise estabelece, em síntese, que a delegacia de polícia responsável pelo registro dos boletins de ocorrência na hipótese de furto ou roubo do veículo automotor terrestre, deverão afixar placas que explicite os direitos do contribuinte quanto ao crédito tributário relativo do IPVA pago. A Comissão de Constituição e Justiça, quando dá apreciação da matéria, apresentou o substitutivo número 1, que aprimora a redação do projeto de acordo com a técnica legislativa, bem como deixa a cargo de regulamento e disciplina de fato, de formato de divulgação da informação. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, FFO, apresentou o substitutivo número 2, com o objetivo de melhorar o alcance da norma, bem como torná-las menos onerosa para a administração pública, determinando que o direito do contribuinte em análise seja divulgado no momento do atendimento proprietário, por meio de envio de mensagem para o celular do interessado no site do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN, e na guia do recolhimento do PVA. Não obstante, tenhamos nos manifestado em primeiro turno favorável à proporção do projeto, de forma substitutiva número 1, apresentado para o CCJ, entendemos que o substitutivo número 2 da FFO garante maior efetividade ao direito de acesso à informação que visa segurar. Discussão do parecer. Para discutir, tem algum deputado que queira discutir? Inserta a discussão. Em votação, parecer, indago ao deputado Elismar Prado como vota. Voto sim, presidente. Obrigado. Indago agora o deputado Dorgal Andrade como vota. Andrade. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Indago ao deputado Clitin. Voto sim. O presidente também vota sim. Assim, aprovado por unanimidade o projeto de lei. Sobre a mesa, o projeto de lei número 825 de 2019, primeiro turno, dispõe sobre a instalação de válvulas de retenção de ar nos idômetros de imóveis residenciais, comerciais e industriais do Estado. Autor deputado Zé Reis. Relator deputado Elismar Prado. Indago ao relator se ele está apto a ler seu parecer. Estou pronto, presidente. Fique à vontade então, meu amigo. Vamos, portanto, aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 825 de 2019. De autoria do deputado Zé Reis, a proposta epígrafe dispõe sobre a instalação de válvulas de retenção de ar nos idômetros de imóveis residenciais, comerciais e industriais no Estado de Minas Gerais. Publicado no Diário Legislativo 7 de 6 de 2019, foi o projeto distribuído para as Comissões de Constituição e Justiça e Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Em cumprimento ao disposto no artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexados a proposição por semelhança de objeto. O projeto de lei 1131 de 2019, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo. O projeto de lei 1365 de 2019, de autoria do deputado Ione Pinheiro. O projeto de lei 2017 de 2020, de autoria do deputado Carlos Henrique. O projeto de lei 2260 de 2020, de autoria do deputado Alencar da Silveira. E o projeto de lei 2317 de 2020, também de autoria da deputada Ione Pinheiro. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu o parecer pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora matar essa comissão para receber o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 4º do Regimento Interno. A proposta, senhor presidente e demais deputados, dispõe sobre a instalação de válvulas de retenção de ar nos hidrômetros de imóveis residenciais, comerciais e industriais do Estado. Conforme destacou a Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, a questão da presença de ar nas tubulações de abastecimento de água potável não é um tema novo nessa caso legislativa. Isso porque já vigora no Estado e nos Gerais a Lei nº 12.645, de 1997, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água e da outras providências. A questão atual, portanto, diz respeito não apenas à garantia do cumprimento dessa legislação, que já conta com mais de duas décadas, presidente, mais de 20 anos de vigência, mais ao aperfeiçoamento de suas disposições. Diante de tal circunstância, CCJ aprovou um pedido de diligência que indagou a Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, ARSAI, sobre dois pontos. Primeiro, sobre a recomendação da Lei nº 12.645, de 1997, e dois, segundo ponto, sobre dados relacionados à aplicabilidade da referida Lei nº 12.645, de 1997. Sobre o primeiro ponto, ARSAI informou que a primeira reglamentação dessa lei, de 1997, apenas ocorreu em novembro de 2019 e entrou em vigor em maio de 2020. Portanto, o direito do consumidor de requerer a instalação de eliminador de ar junto ao hidrômetro está contemplado no artigo 48 da Resolução ARSAI, nº 131, de 2019. Artigo 48, o usuário poderá solicitar às suas dispensas que o prestador de serviço instale dispositivo eliminador de ar junto ao hidrômetro, desde que tecnicamente possível. Conforme o apareceu da Comissão de Constituição e Justiça, a Lei de 1997 só foi reglamentada pela ARSAI-MG no final de 2019, para vigência em maio de 2020. E a reglamentação é pífia, não garantindo o direito dos consumidores mineiros, pois impõe uma série de empecilhos a eles, sem contar com a total falta de transparência sobre o tema pela agência e pelas concessionárias. Sobre a segunda indagação formulada pela CCJ relativa aos dados sobre a aplicabilidade da Lei nº 12.645, de 1997, não foi respondida. Ainda que se possa considerar em parte essa omissão como resultado da recente reglamentação da lei por parte daquela agência, o silêncio é eloquente ao revelar o abuso contra os consumidores. Dessa maneira, sob o prisma da proteção das relações de consumo, tal omissão perpétua grave prejuízo aos consumidores mineiros e acentua a simetria de informações entre o concessionário e a agência reguladora de um lado e o consumidor de outro. Tal assimetria informacional é também constatada pela ausência de quaisquer informações oficiais sobre o direito de requerer a instalação de eliminador de ar junto ao hidrômetro. Direito registre-se instituído há mais de 20 anos, repito, pela Lei nº 12.645, de 1997. São omissos a esse respeito os sites de internet, das concessionárias e também suas cartas de serviço editadas por determinação da Lei Federal nº 13.460, de 2017. Constata-se que numerosas formas de controle têm sido utilizadas pela sociedade para garantir o cumprimento da lei aprovada por essa casa. Cite-se, por exemplo, o termo de ajustamento de conduta, TAC, firmado no âmbito do processo administrativo nº 84, de 2006. Este programa, entre o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON-MG, o Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais e a COPAS. Merece menção também o acordo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais do julgamento da ação civil pública proposta pelo Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais em face da COPAS, que confirmou a decisão de primeiro grau e determinou a instalação pela concessionária do aparelho eliminador de ar a pedido de consumidor na tubulação que antecede o hidrômetro de seu imóvel. Por fim, vale mencionar também a recomendação do PROCON Estadual nº 10, que recomenda também, na mesma direção do que eu coloquei aqui, a instalação do eliminador de ar. Seguindo aqui, presidente. Portanto, uma vez que se percebe evidente resistência por parte da empresa concessionária ao cumprimento de seu dever de prestar informações sobre o direito dos consumidores, direito já estabelecido em legislação estadual e já reconhecido por decisão judicial, entendendo-se que se trata de uma proporção oportuna e que merece acolhimento por esse parlamento. Cabe, nesse sentido, ampliar o escopo do substitutivo proposto pela Comissão de Constituição e Justiça para manter o espírito da proposição original e das proposições anexadas, e frisar o dever de informação que recai sobre as concessionárias de serviços públicos. Assim, no que respeita ao mérito, consideramos que o projeto de lei está de acordo com a Política Nacional das Relações de Consumo, uma vez que cabe ao Estado garantir o cumprimento dos direitos dos consumidores e desenvolver atividades voltadas para a educação e a informação, tanto de fornecedores quanto de consumidores. Ambas são tarefas de responsabilidade de órgãos públicos e entidades privadas no que se refere à defesa e proteção do consumidor. O acesso à informação é meio para que o consumidor se intere de seus direitos e prerrogativas com vistas à melhoria no mercado de consumo. Dessa forma, o projeto em análise suplementa de forma efetiva a proteção emanada do Código de Defesa do Consumidor, CDC, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação. Por fim, por determinação de decisão normativa da Presidência nº 12, de 2003, essa comissão deve também se pronunciar a respeito das proposições anexadas ao projeto de lei sob comento. Conforme anteriormente assaltado, a proposta principal já alcança as pretensões do projeto anexado, bem como das proposições ele anexadas, dada a semelhança de objetos que guardam entre si. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 825 de 2019 na forma do substitutivo nº 2, a seguir apresentado o substitutivo nº 2, altera a lei nº 12.645, de 17 de outubro de 1997, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na atopulação do sistema de abastecimento de água e da outras providências. A semelhança ativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, acrescente-se a artigo 1º da lei nº 12.645, de 17 de outubro de 1997, os seguidos parágrafos, revogando-se parágrafo único. Parágrafo 1º, as despesas decorrentes da aquisição e da instalação do equipamento correrão às despensas da concessionária. Parágrafo 2º, a instalação ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para a instalação da ligação de água. Parágrafo 3º, os consumidores que não possuam equipamento instalado terão garantido desconto sobre as tarifas de água e esgoto em percentual a ser definido pela agência reguladora do Serviço de Aprestecimento de Água e Esgotamento Central de Minas Gerais, ARSAI-MG. Artigo 2º, o artigo 2º da lei nº 12.645, de 17 de outubro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, o direito à instalação do dispositivo eliminador de ar, o procedimento para autorização de instalação pela concessionária e os meios de contato devem constar da página de internet e das cartas de serviço das concessionárias e agências reguladoras do Serviço de Aprestecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, ARSAI-MG. Artigo 3º, o artigo 3º da lei nº 12.645, de 17 de outubro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º, o não cumprimento dessa lei sujeitará a concessionária as penalidades estabelecidas em regramento da Agência Reguladora do Serviço de Aprestecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, ARSAI. Artigo 4º, essa lei entre vigor na data de sua publicação, é o relatório, presidente. Muito obrigado, deputado Elismar Prado. Em discussão, o parecer, não havendo deputado inscrito, inserce a discussão. Em votação, o parecer, pergunto ao deputado Elismar Prado, como vota? Voto sim, presidente. Indago o deputado Torgal Andrada, como vota? Lembrando que o seu... isso. Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Indago o deputado Cleitinho Azevedo, como vota? Voto sim. Deputado Bartô, também vota sim. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei nº... Ah, tá, desculpa. Passamos a segunda fase do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação no plenário. Sobre a mesa, requerimento nº 7.735, de 2021, turno único, requer que seja encaminhada a companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa, pedido de providências com vistas a uma nova política de parcelamento de débito, em atenção aos anseios dos diversos setores da economia, de forma que seja autorizado, até 90 dias após o término de vigência do Estado, de calamidade pública do Estado, de decorrência da pandemia de Covid-19, o parcelamento em até 12 vezes do débito em aberto com a companhia, estabelece estabelecimentos destinados à prestação de serviços de educação e ensino, gráficos de diversões, lazer, cultura e entretenimento, relativa a hospedagem, turismo e viagens de cuidados pessoais, estética e atividades físicas. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação, requerimento, indaga o deputado Elismar Prado, como vota? Sim, presidente. Deputado Dorgal Andrada, como vota? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Cleitinho Azevedo, como vota? Sim. Obrigado. Deputado Bartô, também vota sim, aprovado pelo unanimidade. Sobre a mesa de requerimento número 7.736-2021, turno único, requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais, Semig, pedir de providências com vistas a uma nova política de parcelamento de débitos em atenção a diversos setores da economia, de forma que seja autorizado até 90 dias após o término de vigência do Estado de calamidade pública no Estado em decorrente da pandemia de Covid-19. Parcelamento em até 12 vezes do débito sem abertos com companhia de gráficos, estabelecimento de educação e ensino, diversões, lazer, cultura e entretenimento, de hospedagem, turismo e viagens e de cuidados pessoais, estéticos e atividades físicas. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Em votação do requerimento, indaga o deputado Elismar Prado, como vota? Voto sim, senhor presidente. Indaga o deputado Dorgal Andrada, como vota? Lembrando que está no mute. Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Cleitinho Azevedo, como vota? Voto sim. Deputado Bartô, também vota sim. Requerimento aprovado por unanimidade. Sobre a mesa, requerimento 7.761 de 2021, turno único. Autor, deputado professor Irineu, requer que seja encaminhado a companhia de saneamento de Minas Energia Copasa, pedido de providências para que sejam solucionados os problemas relativos ao tratamento de água na comunidade rural de Poaia, na cidade de Santa Maria de Suaçuí. Em votação do requerimento, indaga o deputado Elismar Prado, como vota? Sim, presidente. Indaga o deputado Dorgal Andrada, como vota? Sim, senhor presidente. Obrigado. Indaga o deputado Cleitinho Azevedo, como vota? Sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Bartô, também vota sim. Requerimento, passou por unanimidade. Sobre a mesa, requerimento 7.888 de 2021, de turno único. Autor, deputada Leninha. Requer que seja encaminhado a companhia de saneamento de Minas Gerais Copasa-AMG, a agência de reguladores de serviços de abastecimento de água e desgoto sanitário de Minas Gerais, a SAI, ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais, coordenadoria estadual de promotoria de habitação e urbanismo, a Secretaria do Estado do Governo do Segove, Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, Secretaria do Estado da Fazenda, CEF, a Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, Secretaria-Geral do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para a efetiva revisão dos preços abusivos praticados nos boletos de conta de água contra os moradores dos conjuntos habitacionais no programa Minha Casa Minha Vida e dos demais programas de políticas públicas, verificando-se os meios possíveis para que as famílias não sejam penalizadas por não conseguirem adimplir com um valor tão exorbitante, desproporcional, a própria tarifa do financiamento habitacional, para que suas ligações de água não sejam interrompidas em razão do vencimento desses débitos, que foge completamente a sua possibilidade de pagamento e para que sejam realizados estudos para a efetivação de uma tarifa social que contemple a demanda desses e de outras populações vulneráveis do Estado, a observância do Pacto dos Direitos Econômicos, Social e Cultural dos Direitos Humanos à água, bem como os objetivos de desenvolvimento sustentável proclamados pela Organização das Nações Unidas, ONU. Em votação, requerimento, indaga o deputado Elismar Prado, como vota. Sim, presidente. Indaga o deputado Dorgal Andrada, como vota. Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Indaga o deputado Cleitinho Azevedo, como vota. Voto sim. Obrigado, Cleitinho. Deputado Bartô, vota não. Assim, o requerimento passa por três votos a um. Sobre a mesa, requerimento número 8.374, de 2021, autor deputado Betão, que requer que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, pedido de providências para que seja imediato o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica no bairro Parque das Águas, no município de Juiz de Fora, uma vez que não foram observados os requerimentos estabelecidos pela ANAEL, que suspende tais cortes até o dia 30 de junho. Lembrando que o governador do Estado orientou essas empresas diversas vezes para o cumprimento do estabelecido pela agência. Em votação, requerimento, indago ao deputado Esmar Prado, como vota? Voto sim, presidente. Obrigado. Ao deputado Dorgal Andrada, como vota? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Cleitinho Azevedo, como vota? Voto sim. Deputado Bartô, também vota sim. Requerimento passa por unanimidade. Sobre a mesa, requerimento número 8.411, de 2021, turno único. Autor, Comissão de Minas e Energia. Requer que seja encaminhada a Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para que sejam adotadas medidas que visem a diminuição dos preços finais dos combustíveis no Estado. Em votação, requerimento, indago ao deputado Esmar Prado, como vota? Voto sim, presidente. Ok. Indago ao deputado Dorgal Andrada, como vota? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Cleitinho Azevedo, como vota? Voto sim. Deputado Bartô, também vota sim, até porque a única medida que o Estado pode fazer para diminuir os preços é baixar impostos, e o impostos em Minas Gerais está alto demais. Sendo assim, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento e discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento 9.193 de 2021, da autor, deputado Sargento Rodrigues, que requer que seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei nº 2756 de 2021, que dispõe sobre a proibição de instituições financeiras realizarem publicidade, oferta à celebração de crédito consignado por ligação telefônica ou aplicativo de mensagens a idosos, idosos, aposentados, pensionistas, servidores públicos, ativos e inativos vinculados ao INSS e ao IPSENG. Trata-se de proposição de uma importância que visa proteger a população, sobretudo dos idosos, pensionistas e servidores públicos, de tática VIL de telemarketing ativo. Assim, diante disposto, conto com o apoio dos pais na aprovação deste requerimento. Votação de requerimento... Como é que é? Em votação de requerimento, indago ao deputado Elismar Prado, como vota? Vota sim, presidente. Obrigado. Indago ao deputado Dorgal Andrada, como vota? Vota sim. Indago ao deputado Cleitinho Azevedo, como vota? Vota sim. Obrigado. Deputado também vota sim, assim passa por unanimidade. Agora são requerimentos de minha autoria, sendo assim, repassa a presidência para o deputado Cleitinho Azevedo, aqui presente, para poder fazer a leitura dos requerimentos. Lembrando que o vice-presidente desta comissão é o deputado Dorgal Andrada, mas como os papéis estão aqui presentes, fica mais fácil para a gente passar a presidência para quem está aqui presente. Alguma... Tudo ok, né, Dorgal? É tudo certo ou eu tenho que passar a presidência para o deputado Dorgal? Não, é a preferência é o que tem que presente. Sem problemas, presidente. Será um prazer ser presidido pelo Cleitinho. Eu posso ler? Pode passar para ele ler. Para ele mesmo ler, né? Posso ler? Claro, o presidente Bartô, lê. Pode ler. Na verdade, a presidência é sua, mas eu vou ler porque, como o requerimento é meu, é bom que a gente tenha uma... Sim, presidente. ...material para divulgar. Deputado Bartô, subscreve aqui, requer que, segundo os termos do artigo 103, alinhado ao regimento interno, seja encaminhado à Secretaria do Estado da Fazenda, pedido de providências para que disponibilize, a esta comissão, os valores e as localidades dos preços de combustíveis utilizados para a formação do preço médio ponderado para o consumidor final, nos últimos nove meses. Ou seja, a memória de cálculo detalhada demonstrando os dados que servem como base para o cálculo do PMPF de combustíveis em Minas Gerais. Em votação, requerimento. Indago o deputado Elismar Prado, seu voto. Desbloqueio o microfone aí, Elismar. Sim, presidente. Voto sim. Indago o deputado Dorgal Andrada, seu voto. Voto sim. Indago o deputado Bartô, seu voto. Voto sim. Meu voto também é sim. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, requerimento do deputado Bartô. Posso ler, presidente? Sim. Deputado que aqui subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, terceiro, a linha A, do regimento interno, seja encaminhado ao PROCON Estadual de Minas Gerais, pedido de providência para que informe a essa comissão sobre eventual existência de procedimentos administrativos em curso ou já concluídos em face dos segmentos advogados e advogadas. Doutora Michele Cristina Felipe Serqueira, OAB MG 102.462, doutora Carla Aparecida Alves de Oliveira, OAB MG 105.190, doutor Fabrício Márcio de Moraes, OAB MG 149.114 e doutor Luiz Felipe de Carvalho, OAB MG 121.707. As informações são necessárias para subsidiar a resposta ao ofício número 8 de 2021 proveniente das ordens de advogados do Brasil, sessão de Minas Gerais, requer ainda que sejam encaminhados a referir dos órgãos. Lembrando que esse requerimento aqui foi um pedido que chegou até a gente, então a gente está pedindo essas informações para poder repassar para a própria OAB. Em votação, requerimento. Indago ao deputado Elismar Prado, seu voto. Sim, presidente. Voto sim. Indago ao deputado Orgal Andrada, seu voto. Meu voto é sim. Indago ao deputado Bartô, seu voto. Meu voto é sim. Meu voto também é sim, está aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Bartô. Concluída. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, muito obrigado. Sr. presidente, eu queria só uma questão de ordem, rápido. Fique à vontade. Então é mais para poder pedir o PROCON da Assembleia aqui também, a nossa comissão, para poder fazer uma valorização. Ele tem um portal dele, que ele faz essa ronda do consumidor aqui em Minas Gerais, está conhecido no Brasil inteiro. E é muito parecido com o que a gente faz aqui, que é essa questão da defesa do consumidor, que é o portal BTN, e no jornalista é o Ben Mendes, que vem fazendo um trabalho maravilhoso aqui em Minas Gerais. E que a gente possa dar suporte sempre a quem valoriza a defesa do consumidor, pedir também ao PROCON também, poder dar todo o suporte para ele, que eu estou vendo vários vídeos dele. Quase todo dia, quase todo dia ele vai em alguma situação que o consumidor está sendo lesado e faz um trabalho maravilhoso de fiscalização, está arrebentando em todo o Brasil. Então é mais um reconhecimento meu aqui também, como eu sou membro da comissão, eu acho que a nossa comissão aqui tem que dar toda a valorização possível para quem defende o consumidor, como o Ben Mendes está fazendo isso aí. E, se eu não me engano, ele era de Betinho, hoje mora em Belo Horizonte, chama Patrulha do Consumidor, Ronda do Consumidor, portal BTN, repórter Ben Mendes. Muito bacana, a gente aqui também sempre apoia qualquer iniciativa de cidadãos cumprindo o seu dever de fiscalizar, de monitorar como a sociedade funciona, e colocando aí a exposição dos erros e também apresentando soluções. Obrigado, Betinho. Antes de fechar também a reunião, queria só agradecer aí os colegas por ajudarem a votarem sim no requerimento aqui, que pede esses cálculos para o governo do PMPF, que é o preço médio ponderado final, que é justamente uma forma de se chegar a qual o imposto ser cobrado na gasolina e isso implementar no preço. Aqui a gente pediu uma detalhação muito clara aí dos últimos nove meses, a fim de dar mais transparência e também entender um pouco a dinâmica desses preços. Porque uma vez que você e o governo levam em consideração o preço médio, e aí com isso você aumenta o imposto, aquele imposto vai repercutir no preço médio novamente, e aí você vai ter que aumentar mais uma vez o imposto e assim por diante. Então isso dá um efeito cascata e a gente queria estar analisando isso mais claramente, visto que a gente esteve lá na Minas Petro, conversando com o presidente Carlos, a qual eu agradeço a hospitalidade e assim a gente vai entender um pouquinho melhor, ver qual que é esses efeitos aí, até mesmo poder sugerir alguma coisa no governo, a fim de se segurar essas altas, essa repaginação de imposto que faz com que o preço suba, e aí faz com que o imposto suba, que faz com que o preço suba e cai nesse ciclo vituoso. Muito obrigado, colegas. Cumprida a finalidade da reunião, indago-se o deputado Elismar Prado ou o deputado Dorgal, gostaria também de tecer algumas palavras. Entendo que não. Assim, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária e determinar a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.